3, 2, 1, 0, todas as ferramentas estão funcionando. Olá pessoal, está começando mais um AstroCast. Hoje comigo está Felipe Cervolo, da página Mistérios do Universo. Nós vamos falar sobre distâncias no universo e como medi-las. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com.br. Você também pode nos mandar um e-mail, o endereço é astrocast.outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. Bom dia a todos. Bom dia, Júlio César. Meu nome é Felipe Cervolo. Sou formado em Física pela UEPB. Atualmente estou no mestrado em Cosmologia, Gravitação e Física das Partículas pela UFCG. E tenho experiência em divulgação científica nas áreas de Física, Cosmologia, Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Biologia Evolutiva. Eu tenho uma página chamada Mistérios do Universo, que é meu projeto de divulgação científica. Ela está no ar desde 2013, junto com algumas parcerias que fui adquirindo no decorrer do projeto. E essa página, mais tarde, migrou para um site, alcançando um público mais abrangente. E lembrando que, antes de começar a divulgação científica em si, com foco no ceticismo, o meu começo foi na ufologia, e pouca gente sabe disso. A ufologia é uma pseudociência, ou seja, um estudo que não usa método científico, mas que mesmo assim afirma ser ciência. Então eu fiquei um certo tempo nessa área, aprendi a ser um pouco mais cético, mas mesmo assim eu vi que muita coisa fugia da racionalidade e não dava muito resultado na prática. E foi daí que eu resolvi adentrar no mundo da ciência cética, que me deixou mais com os pés no chão e que me ajudou a prosseguir, como divulgador científico, pesquisador, pesquisador mais sério, apesar de que a minha experiência com a ufologia também me ajudou a ser mais cético. E paralelamente a isso, eu também sou fundador da Sociedade Científica, que é outra iniciativa de divulgação científica e ceticismo, que eu fundei junto com mais quatro amigos. Interessante isso. Você não é o primeiro e nem mesmo o segundo que me alega dizer que começou na ufologia e depois transferiu sua atenção para a astronomia. Justamente. Eu acreditei que eu era um dos primeiros também a fazer essa migração, mas, por exemplo, um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos, Carl Sagan, eu li o livro dele, alguns livros dele, ele afirma ter começado também nesse ramo da ufologia, da pseudociência e posteriormente migrou para a astronomia e astrofísica. Isso foi interessante, que você vê que há uma certa evolução do conhecimento, da racionalidade, como nós, seres humanos, somos curiosos por natureza, nós acabamos começando pelo caminho mais curto, digamos assim, e depois alcançamos outros caminhos mais difíceis, como a astronomia, que usa método, usa cálculos e tudo mais. Então agora vamos passar para o nosso tema, que é distâncias no universo e como medi-las. Então eu começo perguntando, quais são as unidades que os astrônomos e cosmólogos utilizam para medir distâncias no universo? porque nós sabemos que quilômetros é uma unidade inútil em escala cósmica porque ele é muito pequeno. Bom, quando se trata em estudar o universo, a escala de distâncias é uma das peças mais importantes. a gente está acostumado a usar medidas de distância no nosso dia a dia como o metro, o quilômetro, ou a légua, ou a própria jarda, dependendo do país, do lugar, mas comparando o nosso mundo cotidiano com as distâncias entre as estrelas e galáxias, trabalhar com essas escalas ficaria complicado, pois iríamos nos esbarrar sempre em algarismos extensos ou números gigantescos. Então, o que foi feito em relação a isso? Em meados do século XIX, já sabíamos a distância correta entre a Terra e o Sol, que a gente chama de unidade astronômica, que é equivalente a 150 milhões de quilômetros. Então, comparado a escalas terrestres, esse número é gigantesco, mas quando usou esse número para distâncias entre os astros, o trabalho de nós astrônomos e cosmólogos se tornou mais fácil. Por exemplo, o planeta Plutão, que fica a 35 unidades astronômicas do Sol, se nós usássemos a medida em quilômetros, ia ficar um número extenso, um número cheio de zeros e uns e tudo mais. Então, isso diminuiu o trabalho de nós astrônomos e também da escrita e tudo mais. Outra medida de distância usada na cosmologia e astronomia é o chamado ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano, que é 9,5 trilhões de quilômetros, arredondando. Para efeito de comparação, por exemplo, a estrela mais próxima de nós, exceto o Sol, claro, é a próxima Centauri. Ela se localiza a 4,22 anos-luz de nós ou 266,877 unidades astronômicas. Então, se você perceber, a própria escala de unidade astronômica já vai ficando maior à medida que você aumenta a distância dos astros. Ela vai ficando obsoleta. Então, por isso, existe ainda uma terceira medida chamada o PARCERC. É uma abreviação do inglês para Paralaxe e Segundo. Ou seja, equivale a 3,26 anos-luz. O PARCERC é a distância de um observador que pode observar dois objetos separados a uma unidade astronômica sob um ângulo de um segundo. Por isso, o nome Paralaxe é por segundo. Ou seja, se alguém for lá na próxima Centauri e ver a Terra e o Sol de um telescópio, ele vai ver os dois astros separados no céu a um segundo de arco. Recentemente, a unidade astronômica foi padronizada como 150 milhões de quilômetros, correto? Eu afirmo isso porque, até então, ela era dita a distância da Terra ao Sol. Porém, o que existe, na verdade, é uma variação de distância entre a Terra ao Sol que é arredondada para 150 milhões. Porque, na verdade, existem dois extremos. O Afélio e o Periélio. o ponto mais afastado e o ponto mais próximo entre Terra e Sol no período da transgelação. Está correto, Júlio César. No caso, esses 150 milhões de quilômetros seriam a média entre o Afélio, que é a distância, maior a distância do Sol da Terra até o Sol, e o Periélio, que é a menor distância da Terra até o Sol. Em nosso cotidiano, nós podemos medir distâncias indo do ponto A, que é a origem, até o ponto B, que é o destino, e daí fazer, então, a medição em metros, em quilômetros, ou seja lá o que for mais conveniente. Também podemos pegar o mapa e calcular a distância a partir do mapa, usando a escala que ele disponibiliza. A nível cósmico, mesmo em pequena escala, como no Sistema Solar, nós não podemos ir do ponto A ao ponto B. Está certo, no Sistema Solar até podemos, mas, mesmo assim, é demorado e caro. Então, como não podemos passar uma régua daqui até Marte, por exemplo, ou daqui a qualquer outro astro conhecido? Como é, então, que nós sabemos as distâncias? Que eu saiba, a primeira grande técnica foi a Paralaxe, e eu gostaria que você explicasse como ela funciona, o alcance dela, as demais, a partir de então, usadas, que têm um poder de alcance maior e até onde nós conseguimos enxergar com tudo isso? Uma pergunta bem abrangente. Bom, como você disse, não podemos usar uma régua para calcular distâncias no universo devido à natureza cosmológica em si, das distâncias enormes, os planetas, as estrelas e galáxias. Porém, nós podemos calcular indiretamente, usar métodos indiretos para calcular essas distâncias do universo. Existem vários métodos para calcular essas distâncias, então eu vou explicar os principais deles. O primeiro deles é o conhecido Paralaxe, que você se referiu. O Paralaxe vem do grego, que significa alteração. Esse método consiste em determinar uma distância de uma estrela, respectivamente, próxima a partir de dois observadores localizados em dois pontos diferentes e ela avalia as variações angulares na posição dessa estrela. Uma estrela distante varia o seu ângulo durante o ano. Então, se você ver uma estrela hoje na posição que ela está, daqui a seis meses, quando a Terra dá uma volta, aliás, meia volta, você vai ver essa estrela novamente na mesma hora e no mesmo dia. Se você for um bom observador ou gostar de observar as estrelas, você vai perceber que daqui a seis meses ela está com uma pequena variação na sua posição angular. Então, eu vou fazer alguma analogia, gosto de fazer analogias para as pessoas leigas entenderem melhor ou até para as pessoas da própria área. É como se você estivesse viajando e olhasse na janela do ônibus objetos próximos de você eles vão passar mais rápido pela sua visão. objetos mais longe eles vão passar mais lentos. É como se fosse... É como se você visse objetos mais distantes passando mais devagar. Então, outra experiência bacana que eu gosto de explicar também é sobre o dedo. Você coloca o dedo na frente do seu rosto e olha um objeto distante de você. Parece ser muito distante não. Digamos, uns 5 metros sem mover o seu braço coloque o dedo na frente do seu olho você fecha um olho e observe o dedo com o outro e note o fundo atrás do seu dedo. Depois você fecha esse olho e olhe com o outro que estava fechado. Você perceberá que o seu dedo se moverá em relação ao fundo. Certo? Você pode até trocar a visão dos olhos e o fundo ele vai se movimentar então nesse caso ao invés de fechar o olho e abrir o outro os astrônomos utilizam o chamado movimento da terra em torno do sol ou seja sua órbita. fazendo um cálculo de triangulação e sabendo o ângulo paralaxe os astrônomos podem determinar a distância dos objetos relativamente próximos a nós. mas quando se trata de objetos mais distantes o método paralaxe não serve mais ele fica obsoleto porque essa variação ela não é vista mais ela não é usada mais. Certo? Então nesse caso o método paralaxe ele não vai mais funcionar pois as estrelas irão ficar com um ângulo muito pequeno de variação. Dessa forma utilizamos outro método de fluxo que consiste em encontrar a distância de um objeto a partir do fluxo de radiação que as estrelas emitem em nossa direção. À medida que esse fluxo diminui irá diminuir também a sua distância. É como se você medisse a distância de um poste de luz por exemplo usando o fluxo de sua luz. Ou seja um poste distante ele irá irradiar luz em sua superfície esférica com uma taxa menor do que um poste mais próximo de nós. como a luz se difunde para o espaço ela vai diluir cada vez mais em superfícies esféricas cada vez maiores e cuja área é proporcional ao quadrado do raio isso resulta na iluminação que recebemos a partir dessa luz e ela também decai com o inverso do quadrado da distância. então isso usou-se eu vou usar essa analogia novamente por exemplo um poste localizado a um metro de nós se a gente medir a distância dele a gente vai saber que um poste a cinco metros terá um fluxo 25 vezes menor usando essa matemática que eu falei então nas galáxias é a mesma coisa o fluxo sempre cai com o inverso do quadrado da distância ou seja uma galáxia quatro vezes mais distante irá irradiar seu brilho 16 vezes menor certo então com esse método descobrimos a nossa galáxia que é a nossa galáxia na Via Láctea tem 50 mil parsecs de diâmetro ou seja para cruzar toda a Via Láctea de ponta a ponta a luz demoraria 100 mil anos ou seja o diâmetro da galáxia seria 100 mil anos luz descobrimos a distância de outros objetos como o aglomerado de virgem localizado a uma distância de 18 megaparsecs ou 18 milhões de parsecs atualmente podemos calcular distâncias dez vezes maiores com esse método mas aí é que as coisas começam a ficar interessantes vou usar um pouco de contexto histórico aqui para explicar isso um pouco detalhadamente entre 1922 e 1931 um cientista russo chamado Alexander Friedman e o cosmólogo belga chamado Jorge Lametri eles publicaram os primeiros artigos que apontaram para o universo em expansão entre 1912 e 1923 um cientista chamado Vestor Mionver Speyer ele mostrou que algumas nebulosas espirais distantes estavam se afastando da terra a partir do estudo das linhas espectrais dessas nebulosas então usando os dados de Friedman Lametri e Slyther em 1929 o famoso astrônomo Edwin Robo descobriu que o universo realmente estava se expandindo então como é que ele fez isso ele calculou o desvio para o vermelho nas galáxias e descobriu que elas estavam se afastando de nós mais tarde eu vou explicar o que seria esse desvio para o vermelho eu vou explicar o que é efeito dople para entender então você percebe que todos os dias você percebe todos os dias esse efeito por exemplo você passa na rua e vê uma ambulância se aproximar de você e percebe um som agudo na sirene da ambulância então à medida que a ambulância vai se afastando se você for um bom observador você vai perceber que o som da sirene vai ficar mais grave e quando é o contrário o som fica mais agudo quando ela se aproxima de nós então o som mais agudo significa uma frequência maior e o som mais grave significa uma frequência menor o que isso significa o que está acontecendo é que o objeto que está emitindo a onda ele está se movendo junto com a onda para um observador então é como se estivesse esticando essa onda sonora do ponto de vista do observador correto? nas galáxias acontece o mesmo como elas estão se afastando de nós a medida que a luz emitida chega até nós os astrônomos vêem um certo desvio nas suas linhas espectrais para as frequências menores ou seja que é a parte vermelha do espectro que a gente chama de redshift ou o desvio para o vermelho então para as galáxias distantes o redshift aumenta com a distância certo? ou seja quanto mais distante o objeto está de nós ele terá um redshift maior então mais uma vez quando temos dois fatores podemos montar a equação e estipular dessa forma a distância de galáxias ou de quasares também pode ser de estrelas de nêutrons ou outros tantos objetos que estão distantes relativamente caso não possa usar o método paralaxe outro método pouco conhecido é chamado os métodos de velas padrão o que seria velas padrão? a vela padrão é um objeto qualquer astronômico que possui uma certa luminosidade conhecida como por exemplo uma supernova que é a explosão de uma estrela de grande massa ou uma variável cefeida que é uma estrela que ela varia o seu brilho e seu tamanho no decorrer de sua vida então quando temos um evento desse no céu e sabendo a luminosidade padrão do objeto pode-se usar a sua magnitude absoluta que seria o seu brilho e também a magnitude aparente do objeto e calcular sua distância então esses seriam os métodos principais para calcular distâncias no universo consegue nos dar um pouco mais de detalhes sobre o que seria uma supernova e os outros tipos de vela padrão como variável cefeidas posso sim bom uma supernova é um estágio de uma estrela por exemplo nosso sol ela é uma estrela de sequência principal no diagrama de Herschel as estrelas de sequência principal ela obedece uma certa uma certa ordem certo por exemplo nasce uma estrela de uma massa solar então essa estrela ela vai ela vai se expandir no final de sua vida se tornar uma gigante vermelha pois os elementos o hidrogênio vai se fundir se tornar hélio e mais tarde o hélio vai se fundir se tornar carbono e oxigênio e suas camadas exteriores elas vão se expandir e se tornar uma gigante vermelha mas o que acontece quando estrelas de grande massa com digamos três massas solares elas não passam por essa fase digamos assim de gigante vermelha vamos supor que o nosso sol tivesse dez massas solares então o que aconteceria ele iniciaria normalmente com com gás depois o gás iria se contrair devido a gravidade e a fusão nuclear se manteria com a pressão e a pressão interna se igualaria a gravidade e isso ela se tornaria uma estrela e depois disso quando o hélio se fundir no seu interior devido a massa da estrela outros outros elementos são são produzidos certo até chegar no ferro quando chega no ferro aí é que acontece algo interessante o ferro é o digamos assim o elemento que ele ele divide a fusão nuclear e a fissão nuclear então a partir do ferro quando a estrela começa a fundir o ferro acontece algo chamado supernova a estrela não suporta mais a gravidade aliás a pressão interna certo e a gravidade não suporta mais a estrela então o que acontece suas camadas exteriores elas explodem digamos assim em termos mais 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 comuns ela explode certo e se espalha pelo espaço formando o que chamamos de supernova então essa supernova ela vai ter energia suficiente para fundir elementos acima do ferro e até chegar no urânio certo então parafraseando o Carl Sagan todos os elementos que estão em animais e plantas e até mesmo em nós foram feitos no interior dessas estrelas tanto a estrela de sequência principal quanto a supernova ou uma gigante vermelha todos os elementos que nós conhecemos hoje os naturais claro porque também tem elementos artificiais acima do urânio eles foram fabricados no interior dessas estrelas e a variável Cepheida por que variável Cepheida descobriu-se que na constelação de Cepheo existia uma estrela que ela variava seu brilho no decorrer do ano aí os astrônomos observaram essa estrela e se perguntaram por que isso acontece começaram a estudá-la então descobriu-se que ela varia o seu brilho e o seu tamanho de acordo com as características intrínsecas dessa estrela que foi chamada de variável Cepheida por ser encontrada na constelação de Cepheo e é também importante destacar que esses objetos celestes são usados como referência de medidas justamente porque o brilho que eles emitem é exatamente o mesmo sempre que eles ocorrem no caso de uma supernova ela é capaz de brilhar mais do que uma galáxia inteira por alguns instantes não é isso? Bom a supernova ela é usada como vela padrão pois ela emite um brilho padrão certo? e também por alguns segundos ela é equivalente ao brilho de algumas galáxias juntas também tem os quasares mas os quasares eles estão relativamente mais distantes eles emitem um brilho equivalente a milhões de galáxias mas como supernovas não são eventos muito raros no universo então elas são usadas para calcular essas distâncias como velas padrão as Cepheidas elas tem um padrão é como se fosse uma constante no universo uma variável Cepheida ela não varia muito o seu brilho de acordo com o padrão dela então elas duas são usadas como velas padrão devido a essa natureza padronizada do seu brilho e do seu tamanho dado que o universo tem um certo tamanho conhecido e sabemos que esse tamanho é bem grande e que ele está em constante expansão o quão longe podemos medir essas distâncias porque toda técnica tem o seu limite de precisão correto correto bom mas para responder essa pergunta do quão longe podemos medir devemos lembrar que houve um ponto inicial que tudo começou que foi o Big Bang então toda luz emitida e alguns anos depois do Big Bang na época chamada de recombinação que foi a época que os átomos começaram a recombinar com elétrons e emitir fótons essa luz então ela está nos atingindo hoje então o Big Bang foi um evento muito quente e muito denso onde todas essas partículas estavam em espécie de sopa que a gente chama de sopa primordial então com o passar do tempo todas essas partículas começaram a se separar e alguns milhares de anos mais tarde começaram a se recombinar para formar os primeiros átomos então nessa época os primeiros fótons como eu falei foram formados devido ao movimento dos elétrons no interior do átomo então o universo começou a ficar mais translúcido e pela mecânica quântica descobrimos que um elétron tem a determinada quantidade de energia e quando esse esse elétron ele se movimenta através dos níveis da eletrosfera ele fica mais ele fica em estado chamado estado excitado certo que ele vai perdendo e ganhando energia à medida que ele sobe e desce no nível da eletrosfera então quando esse elétron ganha mais energia ele emite um fóton então quando ele perde energia ele absorve esse fóton então hoje nossos instrumentos mais potentes da atualidade eles só podem captar a luz proveniente desses eventos que ocorreram há 13 bilhões de anos atrás que é quase a idade do universo que é 13,7 bilhões de anos isso claro considerando a velocidade de expansão do universo que esse número pode aumentar mais então podemos captar objetos como quasares que são os objetos mais distantes do universo e também os mais velhos mas estamos em uma nova era porque ano passado descobriu-se dois buracos negros quando eles se colidem eles emitem as chamadas ondas gravitacionais e nesse caso podemos captar eventos que ocorreram antes da recombinação porque a gente não vai mais usar a luz a gente vai usar a chamada onda gravitacional que pode carregar gravitons mas os gravitons ainda são partículas hipotéticas aí a gente vai poder ir um pouco mais a longe do que a luz certo a gente vai captar ondas gravitacionais ao invés de ondas eletromagnéticas lembrando que essas ondas gravitacionais também se deslocam a velocidade da luz assim como os fótons então essa seria a nossa nossa limitação certo mas agora com a astronomia das ondas gravitacionais possa ser que a gente consiga chegar até o Big Bang digamos assim então a gente ainda está encaminhando para chegar nisso aí nós sabemos que em escalas cósmicas distância e idade estão profundamente relacionadas então saber a distância que o objeto está de nós revela a idade que esse objeto específico tem? essa pergunta é interessante como eu falei anteriormente os primeiros átomos surgiram um tempo depois do Big Bang cerca de 380 mil anos então os astrônomos estimaram a idade do universo primeiramente eles se basearam na idade dos fósseis estelares e dos elementos químicos então eles usaram o decaimento radioativo de alguns isótopos e estimulou-se que a idade do universo está entre 11 e 17 bilhões de anos eles pegaram fósseis digamos assim de estrelas e calcularam quanto de radiação ele decai então existe um cálculo na física nuclear que ele consegue estipular a idade daquele elemento então com esses dados nós vamos estipular a idade das estrelas então podemos também saber o conteúdo de uma estrela através da espectroscopia que você capta a luz e estuda quais os elementos estão contidos na estrela baseados no espectro de emissão dela e sabendo também da luminosidade da massa que são proporcionais à distância estipulou-se que algumas estrelas e aglomerados globulares eles possuem uma idade entre 11 e 13 bilhões de anos então com esses dados em mãos estipulou-se também por muitos anos a idade do universo que seria entre 15 e 20 bilhões de anos inclusive se você pegar livros dos anos 90 você vai ter astrônomos dizendo isso não o universo tem entre 15 e 20 bilhões de anos porque naquela época ainda era incerto era baseada nesses fatores que eu falei então foi em 2011 que o satélite WMAP ele captou a chamada radiação cósmica de fundo de microondas que a gente chama de CMB que determinou com exatidão a constante de Hubble que é um parâmetro importante na cosmologia se não o mais importante da cosmologia então usando essas estimativas junto com equações da relatividade geral de Einstein e sabendo a expansão do universo pode-se determinar calcular a exatidão do universo da idade do universo para o valor de 13,7 ou 13,8 bilhões de anos então existe uma relação entre a distância do objeto e a constante de Hubble hoje dá para saber a idade do objeto que está se expandendo sabendo apenas sua distância e a constante de Hubble então essa seria a relação da distância e da idade pois a constante ela dá essa proporcionalidade hoje sabemos que galáxias mais distantes estão se expandindo a uma taxa mais rápida do que galáxias mais próximas devido ao redshift então vale lembrar que ter um objeto distante não significa que ele também tenha uma idade avançada certo existem galáxias e quasares que tem velocidade de expansão alta e ao mesmo tempo essas galáxias são velhas mas isso é devido ao método que foi usado para determinar sua idade que foi o método redshift que coincidentemente é é a idade e a distância desse objeto certo em outros casos galáxias vizinhas por exemplo a andrômeda ao invés de se afastarem de nós elas estão ela está indo de encontro né a nossa galáxia via lá e ela possui um desvio para azul o inverso ou seja ela está vindo em nossa direção com uma velocidade de 300 km por segundo daqui a bilhões de anos a nossa galáxia via láctea ela vai se fundir com a andrômeda para determinar a idade e a distância isso é relativo na cosmologia como você viu e dependendo do método que é usado essas grandezas não tem muita relação pode nos explicar o que é exatamente a constante de Hubble cujo nome tem relação com Edwin Hubble o astrônomo que descobriu que o universo está em expansão medindo o efeito de vio para vermelho a constante de Hubble ela representa a taxa com que o universo está se expandindo como a velocidade das galáxias são medidas em quilômetros por segundo as suas distâncias são medidas no caso em megaparsecs que é a unidade da constante de Hubble hoje nós temos um valor estimado para a constante de Hubble em 71 quilômetros por segundo dividido por megaparsec então como falei antes essa constante ela é uma proporcionalidade na lei de Hubble ela serve para deixar a margem de erros mas deixar a margem de erro menor quando vai calcular as distâncias do universo então o universo da constante de Hubble é chamado do tempo de Hubble que ele corresponde ao tempo desde o Big Bang até a idade do universo ou seja além de você estipular a idade aliás a distância você pode estipular a idade do universo através dessa constante de Hubble então qual é o valor dela hoje o valor dela hoje ela é ela é estimada como eu falei em 71 quilômetros por segundo dividido por megaparsec mas essas estimativas elas elas dependem muito do quão os próximos satélites né que irão ser lançados eles podem medir essa essa constante então pessoal estamos chegando ao final de mais um AstroCast eu agradeço a participação do Filipe Servlo ele com certeza irá reaparecer no AstroCast abordando outros temas Filipe eu agradeço sua participação até a próxima obrigado pelo convite Júlio César e foi uma grande honra ter participado do seu AstroCast e sempre que quiser estarei disponível né para mais podcasts porque existem vários temas específicos e mais abrangentes da cosmologia tem a história da astronomia também que são temas interessantes e os ouvintes podem colocar aí nos comentários que nós podemos fazer mais mais AstroCast e é sempre um grande prazer divulgar a ciência e faço um convite para todos conhecerem a página Mistérios do Universo e também a sociedade científica Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto